O Salmo 107 Olá, queridos amigos, o nosso estudo continua. O Salmo 107 compõe o início do livro V dos Salmos, que aborda grandes temas como o poder de Deus na humilhação e exaltação, destruição e renovação, exílio e restauração do exílio, entre outros. Este Salmo inicia de modo muito semelhante ao 106 e completa a confissão do pecado e a oração do pecado. O Salmo é estruturado em quatro blocos paralelos. O primeiro aborda uma invocação de agradecimento, versos 1 a 3. O segundo traz motivos para a ação de graças, versos 4 a 32. O terceiro dá motivos de louvor, versos 33 a 42. E por último, o quarto bloco trata de uma invocação para o alcance da sabedoria, versos 43. Embora o Salmo 107 seja semelhante em alguns aspectos ao Salmo 105 e 106, não é realmente um Salmo histórico como eles são. Ele se concentra em um evento, a restauração do exílio, sendo uma espécie de cântico comunitário de ação de graças, ou Salmo declarativo de louvor, conforme indicado especialmente pelo refrão nos versos 3, 8, 15, 21 e 31. É interessante perceber as diversas cenas montadas pelo Salmo. Nos versos 1 ao 3, há um chamado para o ajuntamento dos remidos, através do favor divino. Nos versos 4 a 9, errantes pelos desertos e cheios de fome, são divinamente recuperados e clamam a um Deus que os livra. Nos versos 10 a 16, existe uma cena de libertação de pessoas cativas, em meio à escuridão, acorrentadas a situações deploráveis. Nos versos 17 ao 22, enfermos são recuperados, enquanto nos versos 23 a 32, vítimas de tempestades são salvas. Então, deixando o padrão de calamidade, os versos 33 a 42 apresentam a figura do Altíssimo, mediando todas as situações, provendo todas as condições, pois Ele tem domínio e poder sobre toda a ordem do cosmos. O Salmo 107, tanto testifica da bondade do Senhor, quanto ensina sobre como responder a ela adequadamente. Através de suas quatro metáforas, retratando a libertação do povo do exílio pelo Senhor, e seu louvor geral ao Senhor, demonstra que o amor fiel do Senhor perdura por seu povo. O motivo-chave é que o Senhor é bom, e seu amor fiel é eterno, conforme declarado nos versículos de abertura e encerramento, bem como no refrão, nos versos de 9, 8, 15, 21 e 31. Hoje é um dia especial para lembrar de todas as vezes que você se encontrou sem saída, e o Senhor abriu-lhe portas e oportunidades. O convite aos sábios é, reflitam na bondade e no poder do Senhor, e depois se alegrem perante tudo o que Deus é, tudo o que Deus é, tudo o que Deus faz, porque isso nos dará condições de viver hoje, em plena certeza, da fé que provém dos atos salvadores de Deus. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.